E aí, rolê de casal, tudo bom? Oi! Então, o negócio é o seguinte, a gente tá vindo aqui pra fazer um vídeo é um pouco diferente, na falta de uma pauta a gente tava discutindo, na verdade, o que a gente ia fazer aqui hoje pra vocês, e aí não vinha nada e esta mulher aqui, que vocês estão vendo esta beleza, teve uma ideia a partir do momento de lazer eu acho que foi... Então, a ideia é que eu achei que o Marcelinho tinha que ler o símbolo porque tá quase os contos eróticos aqui e aí, como ele não lembra até agora eu não sei, eu não vi ele lendo a gente vai ler pra vocês Exatamente, a gente não sabe se alguém já fez isso sobretudo o Marcelinho, né que é tão tosco, mas tão tosco que ele poderia ler, assim, entendo daria um ótimo se juntar vários ricos e dar um conto erótico, assim, digno de um Marcelinho lendo contos eróticos então, essa é a nossa ideia de hoje a gente vai ler alguns pra você eu vou ler os meus amigos e ela vai ler o dela e a gente vai fazendo essa troca aí e vai separar os melhores pra vocês Diga algo gentil, olha, mano ele até te inspira a dizer algo gentil mas não, o que você faz? vai lá e recalqueia as pessoas recalqueia do verbo, o que é o cara? Olha, eu acho que a média, a faixa etária média de pessoas que utilizam o Secret é a de 12, 13 anos eu já não sei, eu não sei tem um aqui bom, ó bom na maneira de dizer, né, nenhum bom bom porque eu sou muito bonzinho, ó é hoje que eu te pego você não escapa não mas pega aonde ir pra fazer o que, velho quer dizer, ele não vai saber ele ou ela não vai saber pelo Secret, mano você quer pegar, é melhor você pegar mesmo, sabe mas calma, consensual, primeiro porque no Secret não adianta, não adianta, né é, meio furada já mandei um beijo pro porteiro no interfone sem querer é só o dilema da vida mandar um beijo pro porteiro sem querer isso acontece, o porteiro merece um beijo mas é, por que você não manda um beijo pro porteiro todo dia, de manhã bom dia, porteiro, boa noite qual que é o seu problema de mandar beijo pro porteiro? qual que é o seu problema? se liga, viu pior do que cuspir no prato que comeu é cuspir no prato que tentou comer e não conseguiu recalque recalque, eu falo recalque esse negócio de comer o negócio é, você sabe o que é não é ficar falando do Secret não, recalque voltando da faculdade, chorei pela quantidade de ambulâncias que vi durante o percurso hashtag TPM vai se tratar, depressão mata você viu aí, você viu aí os últimos casos vai se tratar namora mas adora um proibido eu não entendi isso é tipo, letra de pagode namora mas adora, ah tá, o que é o proibido, proibido é o pagodeiro devia ser namora mas adora, adora e fumar um craque entre um namoro e outro não aguento mais ver vídeo desafio do gelo no instagram a gente entende cara, isso não é segredo pra ninguém velho, velho, velho na boa é libera moita capivara mano, o que que você anda comendo velho zofilia não é grime? eu acho que é é, mas se não for também, libera moita velho, na boa que merda tem uma pessoa que não se perdi que ela gosta muito de dicas de cabelo masculino uma dica para os homens nunca mais na sua vida use cabelo arrepiado grata ah, para de cagar regra filha da mamã cagar regra é pior que cabelo arrepiado frases bonitas não justificam a foto da sua bunda por favor, poste apenas a foto tem a bunda feia, recalque, bunda feia nunca bunda caída mas calma, é para postar a bunda ou não é para o postado? mas recalque, posta a bunda tem gente querendo amor outros querendo um filho e eu ainda quero não, e eu ainda querendo saber como um cego faz para saber quando parar de limpar a bunda pergunta para o cego, porra fica nesse achismo do caralho e pergunta eu passava a vida inteira essa dúvida porra, fingindo eu saio dando a mensagem lá opa, por favor, tem uma dúvida aqui quando você sabe que tem que parar de limpar a bunda? é simples assim é, você pode levar uma bengalada mas é completamente compreensivo mas não, não tem perigo de levar bengalada de cego ah, bem sim cara, que merda esse comentário amo a minha mãe mas ela é uma fofoqueira abre parênteses, essa pessoa também é fofoqueira pode avisar, fecha parênteses falo algo pra ela hoje e amanhã os familiares do outro lado do país já estão sabendo todo mundo tá sabendo agora porque você postou na internet, amiguinho então pra sua mãe eu de menos família é uma merda mano você quer manter um segredo como segredo não fala pra família, velho usa o secret, mesmo se o ministério público revele você tá correndo menos risco e contar pra família cara ela tem Tinder e você não sabe ah, ele também tem e você não sabe e ela que ela é ela que ela tá se referindo uma outra a ela deixa ela ter Tinder o problema é dele e dela e deles e do quarteto e do trio você também deve ter Tinder até porque se você sabe que ela tem Tinder automaticamente você deve ter visto ela no Tinder claro, claro e tentou comê-la estava ouvindo música com fones de ouvido e peguei bem alto na rua aí então entendi como funciona a cabeça da minha avó já que eu não ouvi não fui ó se você não lembra não foi você se você não ouviu não foi você se você esqueceu não foi você se você... cara é só você pensar que não foi você e não foi botar certo eu acho que o primeiro pensamento que vem de foda milenar é um pensamento sábio cara é um pensamento sábio hoje percebi que meu Facebook está cheio de pessoas inúteis que não fazem a menor diferença na minha vida e que a existência de cada uma delas me dá tédio quer dizer te incomoda porque se você não te incomodasse se te desse tédio você não comentaria você está muito recalque incomodado quer dizer, simplesmente guarda para você e bloqueia deleta não precisa ficar exteriorizando esse seu problema social entendeu? esse aqui está bom eu tenho até saudade do Cauê Cauê, óbvio esse sim me ensinou a tomar cerveja no banho ah Cauê, banho e cerveja que saudade do Cauê você também conhece o Cauê? ele me ensinou a tomar cerveja no banho porque o Cauê tem uma aula ele ensina todo mundo a tomar cerveja no banho fica te destruindo relacionamentos noites de dar gostosinho uma pessoa que fala dar gostosinho imagina lá você aí a pessoa no rala e rola ah estou dando gostosinho, está gostosinho cara, não tem como ser gostosinho assim véi na boa vai dar gostosinho oi, quer sair para tomar alguma coisa? quero então sai da minha vida e vá tomar no cu a frase feita eu acho que é meio chato porque cara, você tem que pode usar estou cagando regra aqui mas porra 80% é frase feita mas pô, eu fiz toda a minha interpretação não, a interpretação foi bacana a frase feita você pegar a frase feita fica com essas frasinhas clichê, manjada é coisa de cima é mais uma aqui ó ser forte é mandar quem você sempre quis por perto sair da sua vida terapia eu recomendo terapia todo menino que eu beijo fica de pau duro como lhe dá você não sabe o que fazer com o pau você tem o que, quantos anos você tem é então não beija quer dizer, só beija é agora com quem muito fala acho que você está sentindo a cadeira viu Danã desculpa de falar mas não sei não olha aqui uma namorada a gente tem a roda de casal a gente tem aqui uma namorada muito rancorosa que posta no secret tem dinheiro pra ficar bebendo no bar mas não tem pra comprar uma flor pra namorada é acho que você tem que começar a rever o seu relacionamento né porque se está te incomoda acho que o secret não vai resolver essa travisa olha olha eu mandaria você tomar no seu tomar cerveja com o namorado é eu mandaria você tomar cerveja com ele e resolveu o problema exatamente porra, uniútil e agradável tem que ser pragmático nessa vida não é? foder é a melhor cura pra ressaca o problema é se você acorda com uma pessoa que você não esperava encontrar você tá acordando com quem pra curar essa ressaca cara não responde olha, olha, olha vou levantar da cadeira e pedir demissão é gente realmente depois desse vídeo eu me demido olha não dá viu tchau a gente fica por aqui tchau é gente se você gostou se identificou com algum tipo se você escreveu algum se você conhece quem escreveu comenta ai não fica falando mal dos outros nossos vídeos porque a gente é do amor e tal não fala mal olha ai quando você fala de Paulo sabemos mais de você do que de Paulo olha que bonito isso gente, não escuta o Paulo não olha com as frases profundas é com isso que a gente se despede Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais curte o vídeo se inscreve no canal e favorita tchau tchau beijos e tchau